Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Resto de carne que fica preso no fio dental é o fedor da tua pele Talvez você não se incomode ou não perceba Mas eu não aguento mais É como eu namorasse uma pilha de louça suja No final das contas Eu só gosto mesmo do teu apartamento A vista Da janela do quarto é o máximo Quando você não está nele, né? A coleção de DVDs que você tem As viagens que você me proporciona As comidas, tudo o que você me dá Mas o teu cheiro Frederico Ao seu lado eu me sinto um lixo orgânico